Olá galera, esse é um vídeo, uma mini apresentação do Lenovo, que é um teclado sem fio, com trackball, certo? Ele é perfeito para ser usado em sistemas home theater, para ver filmes no computador, você sentado na cama, ou você quer sentar no sofá e tal. Ele é perfeito para isso, ele é alimentado com duas pilhas AAA, certo? É novo, nunca usado, eu trouxe de fora, eu fiz uma viagem e trouxe um produto, inclusive eu trouxe duas unidades, uma é minha e a outra eu estou colocando em leilão. Eu vou abrir aqui para vocês, para dar uma rápida apresentação. Bom, aqui nós temos os manuais, né? Vamos ao que interessa. Aqui nós temos duas pilhas AAA, como vocês podem ver, Alcaline, Energizer. Este é o Lenovo, certo? Eu vou abrir para dar uma demonstrada para vocês, porém, quero acreditar que o produto é novo, nunca usado. Aqui vocês podem ver, a aparência Blackpian. Aqui nós temos as teclas, temos aqui o botão FN, temos, bom, esse tecladinho é perfeito, gente, sei lá, o trackball é muito bom, ele simula perfeitamente o mouse, certo? Então, atrás, deixa eu abrir aqui, aqui nós temos, onde se coloca as duas pilhas, né? E, este aqui, ó, é o USB. Este USB, ele é colocado aqui, ó. Então, na hora de você guardar, para você não perder o USB, você só abre e coloca o USB, muito legal. O alcance desse aparelho aqui, chega a mais de 10 metros, o que é suficiente, né, para o seu design, para o que ele é feito. Está em leilão, a partir de R$1,00, sendo que a pessoa que deu o maior lance, leva o produto. Gostaria de dizer que eu não estou aceitando o mercado pago, devido a demora do sistema para liberar o dinheiro, portanto, só da aposta do bancário, ok? Gostaria de dizer também que o frete é por conta do comprador e é R$25,00 via PAC para todo o Brasil. Bom, é isso. Essa mini apresentação era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.